Cheguei na sua tela, meu amigo. Viu que começou a pensar um pouquinho pra um lado aí? É porque a tela tá pesada, mas o preço aqui na Vigorito continua sempre baixo. Vamos começar aqui, ó. Palio 1.3, ano 2005, de R$ 17.900 por R$ 15.900. São R$ 2.000 de desconto pra você que é cliente e amigo do ponto de vendas. E além disso, tem esse Vectra GT manual, ano 2010, de R$ 28.900 por R$ 27.900. Pra você, sempre tem desconto. Agora eu vou jogar aí na sua tela, meu amigo. Você pensa que acabou, não acabou não. Esse Livina S, automático, ano 2014, de R$ 44.900 por R$ 41.900. Agora um carro bala no pelo, bonitão pra você. Cruze SD LTZ 2014, R$ 61.900. Sabe onde? Aqui na Vigorito, Avenida Guarulhos, 2.281, na Vila Augusta. O telefone é 2423-5700. Troca essa caranga velha que tá aí na sua garagem. E vem pra cá pegar um carro bonitão que vai ficar assim, ó. Tranquilo e favorável. Vigorito, vem pra cá. Tchau. Tchau.